Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos estejam maravilhosamente bem, com muita saúde. Pra quem não me conhece, é muito prazer. Eu me chamo Cida aqui do Ateliê Cida Crochê e é um prazer enorme receber você aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fiquem à vontade aqui, o canal é nosso, tá? Sempre estou aqui trazendo inspirações pra vocês estarem aí fazendo também, vendendo muito. Sempre tenho uma combinação de cor que tenho certeza que alguém ainda não viu e que vai fazer. Porque sim, gente, é muito lindo. Bora lá pra mais um vídeo. Eu peço que vocês que ainda não se inscreveram, se inscrevam, meu povo. O que vocês estão esperando pra se inscrever aqui no canal? Vem pra cá fazer parte da nossa família porque só cresce. E a minha gratidão aqui a cada um que está chegando, os que já estão aqui comigo desde o comecinho, minha gratidão, tá? Sentam-se todos abraçados por essa pessoa que eu vos falei aqui, tá bom, gente? Então, se você ainda também não me segue lá no Instagram, corre pra lá que a nossa família lá também só cresce. E minha gratidão a cada um que chega a cada dia, que estão comigo desde o comecinho. E peço também que vocês assistam o comercial pra me ajudar, gente. Por favor, por favorzinho, assistam o comercial. Porque quando vocês assistem o comercial, o YouTube entende que o nosso vídeo de todos os criadores, tá? Não é só o meu. Os nossos vídeos, eles são interessantes e eles começam a entregar, eles passam, né? O YouTube passa a entregar pra mais pessoas, pra mais criadores, pra mais pessoas que estão chegando, que ainda não conhece. Então, assistam o comercial aí. E é isso, pessoal. Bora que bora. Já falei muito, né? Gente, hoje eu quero mostrar pra vocês três combinações de cores lindíssimas que vocês podem estar aí fazendo e ganhando e lucrando, né? E o melhor, vocês podem também estar utilizando aquelas sobrinhas de fio que tem aí guardadas aí. Aquelas bolinhas que sempre temos, né? Todo mundo tem. Quem é que não tem uma bolinha, um cone com um pouco de fio enrolado nele, guardado por aí, esquecido até? E babante parado, gente, é dinheiro parado. Não podemos deixar os nossos fios parados porque só nós sabemos o quanto que é difícil comprar, né, gente? Então, é isso. Bora, bora que bora. Então, hoje eu quero mostrar pra vocês combinações de lindíssimas de rosa, lilás e laranja. Bora lá? E o melhor, gente, tem vídeo aula aqui dessas peças gravadinha pra vocês, tá? São três modelinhos, são três peças modelos parecidos, tá? E todos os três aqui já tenho a vídeo aula pra vocês, certo? Então, bora lá que eu vou começar aqui mostrando pra vocês essa produçãozinha linda. Coloquei assim pra vocês estarem vendo que realmente, gente, é muito lindo. Olha só. O laranja não tem muito a ver com o rosa aqui, né? E com o roxo. Mas bora simbora porque ele tá aqui e ele faz parte do processo. Vou começar aqui mostrando pra vocês. Lembrando que também todas as peças que eu vou mostrar aqui vai ser um vlog bem rápido, tá? Porque todas as peças que eu vou mostrar aqui eu já tenho o vlog, tá bom, gente? Já tenho vlog com valores, mas eu vou falar pra vocês o valorzinho de venda, tá? De cada um deles. Olha, começando aqui por esse roxo lindão. Eu acho que o vlog dele foi recente, tá? Que foi assim que eu finalizei ele. Eu trouxe o vlog aí pra vocês. Olha, gente. A perfeição. Gente do céu. Cada vez que eu pego esse modelo, sério, já me vem criatividade na cabeça. Eu tenho o passo a passo, tá? Tenho o passo a passo do jogo de passadeira nessa pegada aqui. E já... Eu abri aqui e já me veio assim, ó, um estalo na mente e eu vou trazer pra vocês, tá? Vou trazer num jogo de passadeira o modelinho que acabou de brilhar aqui na minha mente. Ele brilhou, gente. Sério. Então, eu vou trazer pra vocês o passo a passo completo. Olha que coisa linda, gente. Vai ser muito lindo, tá? Porque eu vou até anotar ali no meu caderninho. Eu tenho um caderno que me acompanha, gente. Toda vez que eu gravo a vlog aqui pra vocês, ele me acompanha. Porque sempre que vem aquela inspiração assim na minha mente, eu anoto pra eu poder não esquecer depois, né? Porque a gente fala, fala e depois a gente acaba esquecendo. Mas a próxima videoaula de jogo de passadeira vai ser esse e vocês vão lembrar, tá? Quem estiver assistindo esse vídeo agora aqui, quando ver o jogo de passadeira, vai lembrar. Porque eu tô falando aqui que me deu um estalo na mente, né? Que é um modelinho aí lindo que vai ficar lindo demais. Eita, Jesus. Vai ficar perfeito. Bora sim, bora. Então, gente, olha que lindo. Cada tapetinho desse eu vendo no valor de R$45, tá? Se a minha cliente quiser fazer um pix, minha cliente amiga, né? Como fala, minha amiga Rai. Beijo no seu coração, Rai. Eu sei que a Rai sempre assiste meus vídeos. Beijo no seu coração. Você é uma inspiração pra nós. E olha só, gente. Cada tapetinho desse eu vendo no valor de R$45, tá? Eles ficaram com a medida aproximadamente de 72, 73 centímetros. E esse daqui eu fiz com fio 8, a base. A base lilás com fio 8 e o violeta aqui eu fiz no fio 6. E ficou lindo demais. Agora eu vou mostrar pra vocês uma outra pegada de cor. É o mesmo tamanho, a mesma medida. Então, eu não vou nem abrir o outro. Deixa só eu mostrar agora esse lindão aqui. Gente, eu não vou nem pausar esse vídeo. Porque vai ser um vídeo bem rápido. Pra vocês só se inspirarem. Olha que coisa linda, gente. Olha só pra isso aqui. Deixa eu botar aqui uma florzinha pra decorar esse ambiente maravilhoso. Depois eu vou abrir todos juntos pra vocês estarem vendo. Olha que coisa linda, gente. Olha isso. Vídeo aula aqui. Essa vídeo aula tá bem acessada. Tá bem assistida. Então, se você ainda não fez, corre pra fazer. Porque tá lindo demais esse tapete. Essa combinação de cor. Essa pegada de cor. Tá maravilhosa. E eu simplesmente amei, né? Pessoal, olha que coisa mais linda, gente. Muito maravilhoso. Essa medida aqui ficou com 70 cm de comprimento por 49 de largura, tá? Ficou um tapete maravilhoso. Uma medida maravilhosa, tá? E eu vou... Tô gravando aqui pra vocês. E já vou liberar lá no Instagram disponível pra venda. Olha que lindo, gente. Perfeito, né? 45 é a unidade. O pazinho no Pix fica no valor de 80 reais, tá? Mas eu vou fazer uma ação de venda, gente. Eu vou fazer uma ação de venda com esses tapetes que eu tenho aqui avulsos. Porque, sim, a gente tá precisando de grana e não pode ficar parado, né? Tô com muita coisa parada. Então, eu quero botar pra venda. Então, eu vou agora abrir o outro, tá? Pessoal, fala sério. Fala sério pra esse pazinho. Olha que coisa mais linda da vida que tá esse pazinho de tapete, gente. Olha que coisa linda. Essa combinação de cor é venda certa, tá? Olha que lindo, pessoal. Muito, muito maravilhoso. Eu tô, assim, muito encantada com essa pegada aqui. Porque laranja, a gente sabe que laranja é laranja, né, gente? As tonalidades de bege, cru e laranja terrosos, né? Porque a gente fala terrosos. Tons terrosos são perfeitos demais. E olha que coisa linda, gente. Também tá disponível na minha pronta entrega. Mas estou agora indo no Instagram fazer uma ação de venda. Acredito que quando vocês forem ver esse vídeo aqui, eu não sei se ele ainda vai estar disponível. Mas se alguém tiver interesse, eu tenho um grupo do WhatsApp pra vendas, tá? Eu não tô postando muita coisa lá ainda porque eu tô esperando acumular, chegar mais pessoas, né, gente? Então, olha que coisa linda, gente. Perfeito, né? R$35,00 é a unidade e R$80,00 é o par, tá? Porque é assim, né, gente? A gente vai tirar R$5,00 de cada um e R$10,00 pra fazer no Pix, né, minha gente? Mas bora lá. Vou colocar todos aqui e já volto aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então, pessoal, olha só como o espaço é pequeno, né? Não vai dar pra mim abrir eles aqui. Olha que coisa linda, gente. Perfeito, né? Laranja, esse rosa aqui, eu usei aqui um bico diferente. E o que vai vir, gente, na videoaula, que vai ser o jogo de passadeira. Pasme, viu? Pasme, porque vai ser lindo demais também. Eu já estou super ansiosa depois que me veio aqui esse estalo na mente pra fazer essa videoaula pra vocês, né? E pra trazer também como inspiração pra vocês também. Olha que coisa linda, gente. Perfeito. E aí, o que vocês acharam? Qual desses três, dessas três combinações, é a favorita de vocês? A minha é essa daqui, tá? Eu amo essa também, mas eu acho que os tons de terra rosa ganham meu coração. Mas esse aqui, gente, tá? A coisa mais linda da vida. É essa tonalidade mesmo que tá mostrando aí pra vocês. O cinza, o rosa bebê. Maravilhoso demais. Olha que coisa linda, gente. Queria também fazer um jogo de passadeira. Todos esses aqui, eu queria muito ter feito um jogo de passadeira. Porém, nada que eu tenho daqui me daria pra fazer um jogo de passadeira. Só o cinza. Mas esse rosa bebê, eu não tenho mais. Então, não daria pra fazer um jogo de passadeira, né? Eu tive que apertar mesmo pra poder terminar o bico de acabamento na mesma cor. Ficou lindo demais. Eu tô muito encantada. E eu quero saber de vocês. Vocês gostaram dessas pegadas aqui? Os tons mais escuros, terrosos, tons mais neutros, mais clarinhos. E esse aqui, mais escurão, né? Que é o roxo. Ele é bem escurão, violeta, gente. Isso aqui é da Eco Brasil. E esse lilás aqui é o Mapolo. E eu tô amando essas pegadas aí. E aí? Me contem aí. Me deixem aí nos comentários qual é o favorito de vocês. Se for laranja, deixa um coração laranja. Se for rosa, deixa um coração rosa. E se for o roxo, gente, deixa um coração aí. Eu não sei se tem coração roxo. Tem coração lilás, gente. Quero ver. Então, pessoal, beijo no coração de vocês. Não fica só nesse vídeo, tá? Tem o passo a passo aqui desse. Esse daqui eu tenho o passo a passo do jogo de passadeira. Tem o tapete e a passadeira, tá? Na passadeira eu falo pra vocês aumentarem. Se vocês quiserem aumentar, diminuir. E tenho também o passo a passo desse aqui, tá? E tenho o passo a passo desse aqui, que é o mais de recente. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Vou deixar os links das videoaulas aqui pra vocês também, tá? Na descrição do vídeo. Mas é estar uma próxima a outra. Então, vocês descem daí na rolagem. Vocês vão conseguir ver rapidamente, tá bom? Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.